O Ministério da Educação abriu a consulta de vagas ofertadas para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Os interessados podem conferir e já fazer a inscrição no site oficial do programa. Vamos ao vivo ao Rio de Janeiro conversar com a repórter Cláudia Boiunga. Ela traz mais informações pra gente. Oi Cláudia, bom dia! Bom dia Renata, bom dia a todos. As inscrições do FIES começam hoje e vão até sexta-feira, dia 12 de agosto. Elas podem ser realizadas no site Acesso Único do MEC. O FIES é um programa federal que financia cursos em universidades particulares para estudantes de baixa renda, desde que essas universidades sejam bem avaliadas pelo MEC. Hoje também sai a primeira chamada do resultado do ProUni. O programa que oferece bolsas integrais ou parciais em universidades particulares. A segunda chamada, o resultado da segunda chamada, sai no dia 22 de agosto. Nessa edição do ProUni serão oferecidas 190 mil bolsas. Para participar tanto do ProUni como do FIES, é preciso ter feito o Enem a partir de 2010 e ter renda familiar mensal bruta por pessoa de até 3 salários mínimos. Eu volto com você Renata. Obrigada Cláudia pelas suas informações. Obrigada Cláudia pelas suas informações.